Pronto para voar ao seu lado! Lima! Oscar Lima! Deixa comigo, aspira! Depressa com isso! Mais uma sortida! Adrenalina pulsando a flor da pele! Preparar para voar! Barão mágico para balão vermelho responda! Isso só mostra que você é um grande covarde! Inimigo às doze horas! Lá vamos nós! Vamos botar ordem nisso! Tem alguém na minha cola! Lá vai bomba! Lá vamos nós! Você já era novato! Lá vai bomba! Lá vai bomba!